Bacalhau à Zé do Pipo Começamos por deitar um litro de leite frio num tacho e vamos pôr o bacalhau a cozer. Assim que levantar fervor, o bacalhau está cozido. Noutro tacho, pomos água e um pouco de sal e vamos cozer as batatas. Enquanto o bacalhau e as batatas cozem, vamos refogar as cebolas que cortámos em meias luas. Juntamos o alho picado e o louro. Cozinhamos até estarem douradas e macias e juntamos uma concha de sopa do leite da cozedura do bacalhau. Mexemos e deixamos cozinhar por mais 2 minutos. Quando as batatas estiverem cozidas, vamos esmagá-las em puré. Juntamos um pouco de leite, mexemos e, se necessário, adicionamos mais um pouco de leite. Voltamos a mexer e juntamos agora a manteiga. Vá adicionando leite sempre que achar necessário. Temperamos com um pouco de noz-moscada. Sal. Voltamos a mexer e temos o nosso puré pronto. Entretanto, o bacalhau já cozeu no leite e vamos tirar-lhe a pele e as espinhas, tentando manter inteiros os lombos de bacalhau da Noruega. Cobrimos o fundo de uma travessa com o puré de batata e dispomos por cima os lombos de bacalhau. Colocamos agora a cebola e cobrimos com uma camada de maionese. Com a ajuda de um garfo, espalhamos muito bem. Vai ao forno pré-aquecido a 180 graus, por 15 minutos para gratinar. Sirva decorando com azeitonas pretas. O mais goloso bacalhau da Noruega.